E aí meus queridos, beleza? Estamos começando mais um BR Japão, galera, agora são exatamente 4h30 da manhã Vou mostrar pra vocês como é que é o trânsito aqui no Japão, tá? Bora lá bater um papo aí a respeito da crise aqui no Japão e também aí no Brasil Vou dar um rolezinho aqui, mostrar como é que é a redondeza aqui de onde que eu moro Belezinha? Tamo junto, galera? Então bora lá então Filmando aí agora, 4 horas, olha como é que tá o tempo, galera, ó O tempo tá nublado hoje, o tempo tá nublado Mês de junho aí, geralmente, chove bastante, pessoal Então, bora lá, né, galera? Galera, o negócio é o seguinte, pessoal Aqui no Japão, né? Estão passando uma fase difícil, quem tá empregado tá, quem não tá, tá difícil de arranjar emprego Tô falando meio baixo aqui porque ainda tô no prédio, galera Então, bora lá Dar um rolezinho aqui em volta, mostrar pra vocês como é que é a vizinhança Então, é o seguinte, galera A crise no Japão, ela não tá fácil pra ninguém, não Tem bastante colega meu aí que tá procurando emprego Não tá conseguindo encontrar, infelizmente E a galera aí fica meio preocupado, né? Com medo daquela crise de 2008, galera A crise de 2008 aí foi meio pesada Pra nós brasileiros aí Teve gente morando até embaixo da ponte, né? Infelizmente E Naquela época Muita gente foi embora Para o Brasil, né? Mas eu acredito que dessa vez vai ser uma crise mais leve Na verdade, nós já estamos em crise Né? E as coisas aqui têm aumentado bastante o preço A gasolina subiu de 161 Foi pra 169 ienes Né? Então, até uns 6 meses atrás, 7 meses atrás Estava 120 115, 120, 125 ienes Gasolina comum E ela subiu aí pra 169 Né? O último posto que eu vi Infelizmente Então, quando a gasolina sobe Todos os produtos aqui no Japão Sobe Olha que aqui no Japão A gente tem uma deflação, hein, galera? Não é uma inflação Como no Brasil Galera, aproveitando aí e mostrar Pode ver que a gente tá numa Tá na cidade, né? Mas olha a plantação de arroz Né? De arrozal No meio aqui da cidade, galera Olha que doido Aqui no Japão é assim Eles aproveitam O terreno Mas não deixa parado Né? Então, quem tem terreno Planta arroz No meio da cidade Olha que doideira Né? Tem muita gente aí que não sabe Eu mesmo nunca vi nenhum vídeo na internet aí falando Mostrando arrozal No meio da cidade Olha, tem uma casinha Uma casinha No meio do arrozal Provavelmente deve ser o dono Né? Quando vocês repararam A rua é bem É bem limpinha Então, galera É o seguinte Aqui tá Tá fraco de emprego, né? Quem tá empregado Tá Quem não tá Tá aí na correria Sempre tem um emprego Obviamente Mas tá difícil Né? Não está igual ao ano passado Né? A gente tá esperando Essa liberação em Xangai aí Tá atrapalhando tudo aqui o Japão Problema da russa com a Ucrânia E não tá fácil Né? Até o setor de componentes eletrônicos Aí geralmente precisa De muita gente aí Tá paralisado, né? Quem tá lá Beleza Quem não tá Não consegue entrar Né? E quem depende aí Das fábricas aí de auto-peça Do montador aí Tá enrolado Né? Por quê? Porque Também tá parado Né? Fábrica aí Que faz parte do amortecedor Faz parte do freio Enfim Ó, galera Tô cruzando a rua aqui Ali é o 7 Vou até Por aqui, pessoal E não é fácil Então Eu sei que aí no Brasil Agora vamos mudar um pouquinho Falar um pouco do Brasil aí Eu andei vendo umas entrevistas aí Pessoa passando fome Cara, uma senhora Eu vi uma entrevista De uma senhora passando fome Que situação humilhante, né? Constrangedora A gente mora num país farto Cheio de fartura É uma terra Tudo que você planta Nasce E vê o povo passando fome Enquanto que os políticos Estão comendo do bom e do melhor Porque tem um salário bom, né? Ninguém quer baixar o salário Só quer aumentar A tendência é sempre aumentar Nunca baixar Mas agora o pobre Como sempre Né? Sempre se lascando Então isso que eu acho Eu acho esquisito no Brasil Porque você pega um país Como o Japão Por exemplo Um país muito pequeno Né? Aqui Aí galera Plantação de arroz Ó Pode ver aí Então por exemplo Aqui no Brasil Aliás aqui no Japão É Você vê que As coisas Em caminho Vai pra frente O Brasil não vai Sempre tá travado Né? E não adianta colocar a culpa Na esquerda não Porque até com a direita O país continua travado Então O povo tem que fazer Alguma coisa Acordar, né? Pode deixar Deixar do jeito que tá Os políticos não tão dando conta De administrar o país, né? Os gestores públicos Que a gente tem Infelizmente Aí tá Estão trabalhando mal E tem muita gente Nós brasileiros Que tamo aqui Tamo aqui no Japão É que a gente sonha em voltar pro Brasil um dia Mas que jeito que volta Com o país Cada vez mais piorando, né? A gente sente muita falta aí Da família Dos amigos Do país Da língua, né? O Brasil Todo mundo sempre torcendo Pro país melhorar Né? Pra gente poder voltar E não tá fácil Tá complicado Então É Por enquanto Nós brasileiros Vai seguindo aqui no Japão, né? Também passando aqui Pelas dificuldades Pelos perrengues E galera Você que tá assistindo o vídeo, né? Você que mora aqui no Japão Aqui É Saiba que se você tiver Passando apertado aí Passando necessidade Né? Enfim Se tiver algum problema financeiro Aí a prefeitura Da sua cidade Que no Japão, tá pessoal? Faz empréstimo Você vai lá Na prefeitura Explica a sua situação Eles vão te mandar Para o órgão competente Né? Vai te passar o endereço Telefone certinho Aí você consegue fazer Empréstimo Pra pagar daqui Um ano e meio Dois anos Né? Sem juros Né? Você pode pegar aí Primeira parcela De 200 mil ienes Depois mais três parcelas De 200 Né? Essas três parcelas Se não me engano Tem um jurinho É pouquinho Mas tem Né? E pra te ajudar Né? Até porque é uma fase Se Deus quiser Logo vai Vai retomar Vai melhorar E Não pode continuar Do jeito que tá Né? A gente já viu aí 2020 2021 Foi Um ano muito legal E esse ano Aqui também Não tá sendo Muito legal Pessoal É Então Vamos torcer aí Pedir pra Deus Que Tudo dê certo Né? E aí galera Belezinha? Tranquilo? Tô só gravando Na rua aqui Mas Não tô me gravando Opa Balancei um pouquinho O vídeo aí Então pessoal Aqui no Japão É A gente segue Essa vida Né? Você vê Quatro horas da manhã Aqui eu gravando Pra vocês Ó Vou mostrar aqui Interessante Olha o correio Como é que era Antigamente Olha que da hora Esse daqui era o correio Tá? Pode ver que tá tudo Cercadinho Olha lá Cerquinha Olha o correio Casinha de madeira Tem até poste Lá escrito Lá Da hora Né? Essa árvore aqui Que minha esposa Fala que é a chorona Passa embaixo Que eu acho Que é aquela ali Ó E olha como é que era Antigamente Ali é o correio Aqui eu não sei Que que é não Pessoal Essa casinha aqui Se tem alguém Morando aí Se morava alguém Sei lá Olha essa casinha Do Japão Como é que é O pessoal Fica imaginando aí Que os japoneses São tudo ricos Né? Olha Olha como é que Essa casa Tá derrubada A madeira Olha lá Casinha Véinha As casas bonitas Mas também A maioria Aqui também É derrubadinha É pessoal Então galera É de cortar É de cortar o coração É de cortar o coração Né? A situação No Brasil Ver Pessoal desempregado Você quer ver Uma coisa muito triste É quando vê o filho Completa 18 anos de idade E não tem emprego E não tem emprego Ele quer sair com a namorada Quer ter uma roupinha legal Quer ter uma grana Pra sair final de semana Comer um lanche Com os amigos Né? Com a namorada Ele não tem dinheiro Vai pedir pro pai O pai também Tá na situação complicada Porque O emprego tá difícil Não pode ficar gastando à toa Não é fácil Né? Enquanto isso A gente segue na política aí Esquerda, direita Centro Aí tudo brigando, né? Brigando pelo poder Um quer a presidência O outro não quer sair E o povo Só a míngua Só deixando o povo Pra trás Nessas brigas aí Coisa que eu acho muito errado Né? A gente Deve ser unido, né? Deveria ser unido Mas os políticos Faz a gente brigar Faz o pessoal ficar Um da esquerda Outro da direita Isso é errado Não pode ter esquerda Direita, não O brasileiro Tem que ser um só Uma nação só Não tem, né? Não tem várias nações Então Não pode ficar nessa briga, não Olá pessoal Isso aqui é avenida, tá? Espero que fosse avenida Mandando aqui pra vocês verem Eu não sei Eu não sei E aí o pessoal também entrando aqui no bairro. Para vocês aqui as casinhas já é mais bonitinho. Esse bairro aqui é novo. As casinhas aqui é mais bem feitinhas, pessoal. As casinhas aqui são prios. No fundo aqui já tem umas casinhas mais derrubadas. Casinhas mais simples, né? Casinha de madeira. Então, pessoal, vou voltar para casa agora. Vou dar um rolezinho básico aqui para vocês mostrar a redondeza aqui e aproveitar e trocar uma ideia, né? Agora 5 horas da manhã. Vai dar 5 horas da manhã agora, hein? Aqui na hora que me chega no mês de julho, junho, julho, agosto aqui, dá 3, 4 horas da manhã. Já está de dia. No Japão. Olha aqui, ó. Outra plantação de arroz, galera, ó. No meio da cidade aqui, ó. As japonesadas passam tratorzinho, passam tudo, meu. Deixa... Isso aqui depois fica top, ó. Está cheio de água. Uma casinha de madeira ali, ó. Outra plantação de arroz. Esperar o carro passar ali para a gente... Para a gente cruzar a rua aqui. Vamos continuar. Aí, ó. A situação de arroz, galera. Pô, né? E vamos, que vamos. E vamos, que vamos. Mostrar as casinhas, ó. De madeira. Olha. As casinhas. É que susto, né? A pessoa... Pessoal, o negócio é o seguinte, aproveitando aqui esse rolezinho básico. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro sempre dos conteúdos que eu mandar aqui no canal, né? E não esqueça de deixar o like. Isso ajuda... Vocês ajudam o canal a crescer. E me incentiva a eu produzir mais conteúdo para vocês, beleza? Tamo junto, galera. Vamos que vamos finalizar o videozinho aqui. Para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Olha lá. As casas japonesas aí, como é que são, ó. Show, né? Tão mais um pouquinho aqui andando, ó. E aí, beleza, galera? Tranquilo? Cinco horas da manhã, pai andando aqui fazendo videozinho massa aí para vocês, do Brasil, para você aí, principalmente para você que já veio para o Japão, né? Está com saudade daqui. Eu lembro quando eu voltei para o Brasil em 2015. Voltei em dezembro de 2015. Lá em 2016, já comecei a ver uns vídeos aqui do Japão. Pessoal que mora aqui, né? Bate uma saudade, né? Você morou aqui... Eu morei quatro anos, três anos e dez meses. E agora já estou uns quatro anos aqui. Então, esse vídeo vai servir para mim até para o futuro. E eu, quando eu voltar para o Brasil, já tive a saudade aqui de onde eu moro. O lugar onde eu moro aqui e eu poder assistir, né? E dividir isso com vocês, principalmente. É poder dividir esse momento bacana aí com vocês. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho massa. Agora é... É... É cinco e... Cinco pouquinho da manhã, né? Aí, ó. Plantação de arroz aí, galera. Tá top, hein? Belezinha, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um forte abraço. Quem todos com Deus. E até a próxima. Fui. Se cuidem, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.